Alô vocês, estou aqui mais uma vez na Casa Bela e Maremança para mostrar o panfleto promocional do mês de dezembro. Veja só, Super Natal, Maremança e Casa Bela, com super ofertas para você aproveitar. Veja só, panfleto completo. E quem está aqui hoje comigo é o locutor oficial do Grupo Maremança, Gobel Pumba, vem para cá, Gobel! Valeu, meu amigo parceiro! E a gente está diretamente nas fenomenais de Caicó, Casa Bela e Maremança, que abrange o Grupo Maremança. Hoje, hoje, trazendo novidade, esse daqui é o panfleto promocional do mês de dezembro, o Super Natal. Casa Bela e Maremança começou em todos os estados do Rio Grande do Norte, Paraíbe, Ceará. Onde tiver loja do Grupo Maremança, tem Super Natal e tem ofertas em todos os setores da loja. Em móveis, elétrons, colchões, smartphone, é tudo para a sua casa, com o menor preço anunciado de todo o Brasil. Então, passem agora em uma das lojas Maremança e Casa Bela, aqui em Caicó, e peguem o seu panfleto promocional do mês de dezembro. Começou o Super Natal, Casa Bela e Maremança, onde abrange a todas as lojas do Grupo Maremança, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíbe, Ceará. Começou o parceiro! E o grande diferencial desse panfleto, veja só como é, a Maremança realiza o seu sonho, preencha seus dados, escreva o nome de quem você quer presentear, escolha o presente e deposite na urna e concorra. Você coloca aqui o seu nome, você coloca aqui também, quero presentear, você coloca o nome de quem você ama, quem quer presentear e escolhe o presente. Isso mesmo, você escolhe o presente. Na Maremança e Casa Bela, você escolhe o presente. É isso aí, Gobeiro! Casa Bela e Maremança com grandes promoções exclusivas, viu? Olha só, em Caicó a gente está com um diferencial muito bacana, a entrega e montagem da Casa Bela e Maremança em Caicó, essa promoção é exclusiva para Caicó, a gente faz a entrega e montagem de graça em até 24 horas. É promoção exclusiva da Casa Bela e Maremança para Caicó, essa promoção para Caicó, entrega e montagem em até 24 horas. Tem que ter carimbo do grupo Maremança, parcele! Sabe por que tudo isso? Porque Casa Bela e Maremança é de casa, é da gente!